Galera do meu Brasil varonil, estamos aqui na Rússia e essa placa aqui ó, quer dizer, se for atravessar, atravesse correndo. Olha só, porque tem os carros, não para carro aqui, não para ônibus ali, tá vendo? E é assim, aqui funciona assim, fala oi pro Brasil, oi Brasil! Oi! Eu quero ir pra minha casa! Eu também quero ir pra minha casa! Não, você acabou de chegar, eu não. Eu faz 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 meses que eu tô aqui. Entendeu? Olha lá, tem uma igreja aqui ó. Ô Cleo, faz uma coisa, fala de novo. Vai arrasando, vai... Arrasou com a cara do bicho! Gente, ela toda séria lá no Crew Purse com os passaportes, ela vira e fala um negócio desse, sabe? Quer dizer... De novo, de novo, ó, ó, a placa aqui é assim ó, 10, 11, uhuuu! Ah, já sei o que que é, tipo, se você... é a contagem, 10, 11, corre, uhuuu! Só pode ser! Olha lá, de novo, outra placa ó, se for atravessar, que atravesse correndo a 100 metros rasos. Quer dizer, todo mundo aqui é magrinho e corredor. Olha lá! Olha lá! Olha lá!